O que é o Cossel? O Orlando Mega Núcio Pessoal, ta ai esse Cossel Cossel 1 pessoal Ta muito bonito esse carro Dá só uma olhada pessoal Quem nunca andou num Cossel desse ai Ou teve um desse ai né Carro muito bom É o Cossel 1 pessoal Dá só uma olhada ai ó O carro ta muito bonito né Show de bola pessoal O proprietário está de parabéns Carro muito arrumado pessoal Bem conservado E pessoal O link do anúncio está abaixo do vídeo Para quem tiver interesse em comprar esse carro E lembrando a vocês Quando for comprar qualquer tipo de veículo Conferir o anúncio Para ver se o anúncio é verdadeiro ou é falso Para evitar golpes E lembrando a vocês Que a gente não tem nenhum carro para vender Não conhecemos os proprietários Então é o que eu falo para vocês Quem conheceu esse anúncio aqui Deixa embaixo na descrição O anúncio é verdadeiro Quem for comprar esse veículo Já fica mais tranquilo pessoal Já sabe que vai fazer um bom negócio E com todos esses anúncios São da OLX E você que quer comprar Quer vender Tem de tudo E também pessoal Se inscreve no nosso canal Porque aí você quer comprar um veículo Está procurando E a gente está próximo a vocês E vocês não sabem A gente está aqui para informar Chega a notificação do telefone de vocês E fica bem mais fácil Para vocês A VC quer comprar para revender Aquele veículo É a oportunidade É a oportunidade de ganhar dinheiro pessoal Então se inscreve Deixa aquele like Para ajudar a fortalecer o canal Para a gente contar uma oportunidade Para vocês E olha o detalhe desse aí pessoal Vamos ver a ficha técnica Vou clicar aqui Pois é meus amigos O valor dele é 24 mil É um Cossel 1 Aceita a troca também E pessoal É uma relíquia Parece que 70 mil quilômetros rodados Sem nenhum podre No assoalho No monobloco Quatro pneus novos Motor em ótimo estado Revisado É só pegar e viajar E está aí Ano 75 É na cor azul Dá na placa 3 Município Paranavaia No bairro Jardim Parasí No estado do Paraná Meus amigos Pois está aí pessoal 24 mil e 900 É o valor desse Cossel Ano 75 Carro muito bonito pessoal E bora para mais um vídeo Né